André Ventura, assume vontade de Eduardo Ferro Rodrigues, mas arrepende-se. André Ventura recorreu às redes sociais para se pronunciar sobre a agressão de Will Smith à Chris Rock. No palco dos Oscars 2022, em Hollywood, e acabou por fazer uma confissão que está a dar que falar. Que coragem! Começou por escrever o André Ventura no Twitter, referindo-se à bufetada que o ator deu ao anfitrião da gala. Após este ter proferido uma piada sobre a falta de cabelo de Jada Pinkett Smith, que sofre de um problema capilar. A seguir, o deputado fez uma revelação polémica. A vontade que já tive de fazer isto na Assembleia da República ao Eduardo Ferro Rodrigues e não executei. Acrescentou ainda, admitindo o desejo de ter copiado o gesto de Will Smith ao atual presidente da Assembleia da República. Não na cerimónia de entrega à Academia ao Ardos, mas perante o Parlamento. A publicação apenas durou poucos minutos e acabou por ser eliminada. Percorra a fotogaleria e veja o comentário polémico de André Ventura. Percorra a fotogaleria e veja o comentário polémico de André Ventura. Percorra a fotogaleria e veja o comentário polémico de André Ventura.